Olá! Nesse vídeo de hoje você vai ver uma medida de treinamento, o que ela significa e por que ela é importante no seu treino. Se você está afim de conhecer, saber qual é essa medida, fica aí que a gente já volta. Lesões! Muito importante fazer as anotações de lesões. Espero que você nunca tenha que anotar isso, mas se porventura uma lesão ocorrer, faça essa anotação. Ah, mas foi uma lesão aguda, eu bati, caí, me machuquei. Não importa, se você teve uma lesão, coloca lá. Eu estou lesionado, muito lesionado, pouco lesionado, não importa. Coloque o grau da lesão no campo das notas e escreva o que aconteceu. Se foi um evento agudo, por exemplo, uma queda que me gerou uma abrasão no cotovelo, ou se é uma lesão mais crônica, por exemplo, uma tendinite que aconteceu, sei lá, no joelho, por excesso de uso do movimento. Enfim, descreva a lesão, coloque ali o que foi lá no médico, porque ao longo do tempo a gente vai observando. Tentar se manter sempre longe de lesões, obviamente, mas se ocorrer, que é algo que é quase inerente ao nosso esporte, faça essa anotação. Essa distribuição das lesões pode levar, inclusive, a alguns insights de treinamento, de postura sobre a bike, não digo de postura do postural, da movimentação, eu digo de postura do tipo de ação que você tem sobre a sua bike. Isso pode trazer alguns insights para a gente e a gente, aos poucos, ir equalizando isso. Então, teve uma lesão de treino aguda ou crônica, coloque aí no TrainingPix. Então, é isso. Uma informação rápida, de valor. Obrigado pela sua companhia. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!